O calor da primavera e do verão chegou e as temperaturas estão subindo. Sabe como se proteger? Vem com a gente! Beba água regularmente, mesmo que não sinta sede. Os sucos naturais e água de coco também são ótimos aliados. Use protetor solar, mesmo em dias nublados. E não esqueça dos acessórios como chapéu e óculos. Prefira roupas leves, de cores claras e que permitam à sua pele respirar. Tecidos naturais como algodão são ideais. Evite comidas pesadas. Opte por frutas, legumes e refeições leves. Mantenha-se nutrido e evite desidratação. Evite sair ao sol entre as 10 horas e as 16 horas, quando os raios UV estão mais fortes. Mantenha sua casa fresca. Use ventiladores, ar-condicionado e mantenha cortinas fechadas durante as horas mais quentes. Lembre-se de idosos, crianças e pets. Eles são mais sensíveis ao calor e precisam de cuidados redobrados. O verão é uma época maravilhosa, mas requer alguns cuidados. Mantenha-se seguro, refrescado e aproveite ao máximo. Mantenha-se seguro.